Se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria... Se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria... Se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria... Se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria... Se eu bloquear a miséria, se eu bloquear a miséria... Tchau, 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 tchau! Aplausos 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 Então, nós vamos conseguir manter a polícia, então nós vamos com nós. Nós vamos permitir evitar que nós não fazemos a deslitos. Nós vamos conseguir evitar que nós vamos fazer deslitos. Nós vamos conseguir evitar que nós vamos fazer deslitos. Então, nós vamos conseguir o que nós vamos fazer. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero frio, se tudo é dentro da escola e que a funcionado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos